Beleza, beleza, então vamos começar, seja qual for o horário que você esteja assistindo a esta aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer boa madrugada, tá bom? Então seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de filosofia, nossa disciplina de filosofia. Sou professor atual para Ribeiro, sou natural de corrente Piauí, sou formado em filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela Universidade Federal do Piauí eu tenho mestrado, também tenho pós-graduações em algumas áreas e também sou formado em administração pública pela Universidade Estadual do Piauí. Bem, atualmente eu estou em corrente, mas eu irei fazer essa mudança com fé em Deus no sábado, no sábado eu irei já me deslocar rumo a Crateus, tá bom? Vou residir aí com vocês, tá bom? Na cidade de vocês, agradeço a sua acolhida e a colaboração nesse momento de mudança e de alternação, de alternância. Pessoal, Felipe e Luiz Augusto, é o seguinte, eu quero perguntar para vocês uma coisa, o que é a filosofia? E aí, pessoal, pode escrever no chat, o que é a filosofia? Vocês estão no segundo ano, já devem saber. Edmilson, ninguém sabe o que é filosofia? Até pelo amor de Deus, o que é filosofia, gente? Gente, vocês estão estudando uma disciplina que vocês não sabem o que é, não é verdade? O que é filosofia, pessoal? Amor pela sabedoria experimentado, olha só, vamos ver aqui. Lorde, o Luiz Augusto, vai dizer, amor à sabedoria experimentado apenas pelo ser humano. Ô, excelente, cara, muito bem, isso mesmo. Filosofia, primeiramente, quer dizer a etimologia da palavra, ou seja, o significado original da palavra, filo, amizade, amor e, sofia, sabedoria. Bem, filosofia é isso que você falou também, mas é o estudo, é o estudo através de argumentos racionais, através de questionamentos, das mais diversas questões, desde a mecatrônica até o meio ambiente. Então, tudo você pode questionar, você pode, a partir desses pensadores que nós vamos estudar, você pode entender o universo, o meio que está à sua volta e os problemas que o cercam, tá certo? Eu costumo dizer que a filosofia é ir além do óbvio. O papel fundamental, você poderia dizer, professor, resuma a filosofia. Uma frase, ir além do óbvio, ir além das aparências, ir além dos juízos de valor, ir além do achismo. Quando eu digo, quando eu narro determinada história, eu estou esperando que vocês hajam filosoficamente e não compreendam somente a história em si. Não, quero que vocês vão além da história, ou seja, busquem um significado, busquem o significado para si, busquem o significado para a história e, claro, evidentemente, para o cotidiano de vocês. Bem, vocês devem estar se perguntando, vocês devem estar se perguntando, quem são esses pensadores? Quem são esses pensadores? Bem, olha só. Esses pensadores é o Wittgenstein. Deixa eu pegar aqui um apontador, fica melhor para eu marcar aqui para vocês. Esse aqui é o Sócrates, é um grego. Esse aqui é o Wittgenstein, filósofo da linguagem. Esse aqui é o Sartre, do existencialismo. É o Nietzsche, também uma pegada existencial, mas principalmente vai escrever sobre como viver uma vida despreendida de superstições e tal. Esse aqui é o Foucault, que vai escrever também sobre a história da loucura. E ele vai descobrir que o conceito de loucura é um conceito inventado, quando nós não acolhemos determinado padrão social. Esse padrão, as pessoas nos excluem, né? Nos excluem. Esse Karl Marx vai falar sobre a luta de classes. E esse Emmanuel Kant, que vai falar sobre a paz perpétua, sobre a teoria do conhecimento, como nós podemos conhecer e através de que mecanismos se dá o conhecimento. Bem, pessoal, a filosofia, nesse primeiro momento, nessas duas aulas que eu vou ter com vocês, hoje, na próxima semana, nós vamos tratar nós vamos tratar do período da filosofia, dos períodos da filosofia, certo? Dos períodos da filosofia. Ou seja, a filosofia tem vários períodos, tá? Vários períodos, que cada período desse representa, sim, é representado por alguns pensadores. E vamos percorrer alguns deles. Primeiramente, nós estamos aqui no mito. Em seguida, na filosofia antiga, o período antigo. Cada mudança de período, existe um de transição, certo? Um momento de transição. Então, nós temos a filosofia medieval para a moderna, nós temos o renascimento. Da filosofia moderna para a contemporânea, o período de transição é o iluminismo. Como vocês estão no segundo ano, não sei se vocês vão fazer o Enem, mas se vocês fizeram o Enem como treineiros, isso já é muito importante para o Exame Nacional do Ensino Médio. E não somente, eu quero que aqui vocês entendam e desenvolvam o pensamento crítico, o pensamento racional. Sabe, a rapidez lógica. Vamos lá, rápido, vamos... Não podemos perder tempo no sentido do entendimento, assim, das coisas. Não somente da aula, é claro, se você tiver dúvida, você pergunta, óbvio. Mas eu estou falando da realidade, do mundo que está à sua volta. E você ver determinado fato e, ó, pescar logo, né? Absorver o entendimento daquele... Daquela realidade, daquele fato, daquele fenômeno. É ir além mesmo, é ultrapassar as fronteiras, assim, da história, dos acontecimentos. E refletir. Refletir criticamente, tá certo? Entenderam, gente? Sim ou não? Beleza. Essa é rápida mesmo, tá? Beleza, Demilson. Ok, Luiz, Felipe. Por exemplo, quando vocês assistem um filme, ou mangá, ou algum Naruto, ou... Naruto... Quem gosta? Tem quem gosta de Naruto? Ninguém gosta? Nossa. Ah, muito bem, Lorde. Ah, é muito grande essa temporada dele, né, cara? Meu Deus do céu. Dá o que fazer para terminar. Eu, particularmente... Eu não sei agora, mas eu vou deixar para as férias, porque não tem como. É muito grande a questão. Mas eu gosto, gosto. Sim, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Quando você está assistindo, tudo ali tem uma filosofia por trás, tudo ali tem um ensinamento por trás. Não é só animação, não é só desenho bobinho. Ah, um desenho... Não. Não, não. Desenho que muito adulto não entende. Não entende. Assim como aquela série Dark. Realmente, é a pessoa para parar e pensar. Entendeu? Então, pessoal. Então, eu quero que vocês desenvolvam esse pensamento crítico. Sabe? Essa reflexão. Depois vamos falar mais sobre como desenvolver esse pensamento crítico. Isso é questão de treino. É questão de prática. Ninguém nasce com pensamento crítico. Não. Isso vai se desenvolvendo ao longo da vida. E o ensino médio é o espaço ideal para que isso aconteça. Então, devemos ir sempre além do óbvio. O que é óbvio? O óbvio é o que está na cara. Óbvio, o celular é preto. Nossa, não. É azul. Está vendo? E por trás do... A capa do celular é preto. Nossa, mudou a minha vida. Isso aí... Sim, mas eu quero saber o que ir além disso tudo. Para expressar mais sobre isso, eu gostaria de contar uma história para vocês. Eu gostaria de contar uma história para vocês. Olha... O nome dessa história é Mito de Procusto. Conta a história, né? Esse é um mito, né? Então, Procusto foi um ladrão, né? Um ladrão na cidade de Atenas, bandido, que ele meio que raptava as pessoas, iam passando ali e na hospedaria, né? Uma espécie de hospedaria, de hospedagem, mas na verdade era só fachada. E ele pegava essas pessoas e as amarrava em uma determinada cama. Essa cama tinha um tamanho único. Não cabia a pessoa. E o que Procusto fazia? Ele cortava. Ele cortava. Ele cortava a cama. Ou ele cortava os membros que sobravam da pessoa. E se a pessoa fosse pequena, ele esticava para caber naquele modelo de cama. É tanto que ficou conhecido como cama de Procusto. Ou seja, uma situação agoniante. Uma situação que você está aflito. Entende? Agora eu quero saber de vocês. Imaginem o Luiz, Luiz Augusto, Felipe e Edmilson passando na rua. E de repente vocês estão cansados, vocês querem deitar. e vocês encontram um local. E ali é um hospedagem, vocês deitam. Mas a cama é pequena. O Luiz Augusto é grande para a cama. Não tem problema não. Eu corto os membros e vocês se adequam à cama. Já o Felipe é menor. Então eu se adequo. Eu vou esticar. Eu vou esticar você até você caber na cama. Trazendo para a nossa realidade. O que isso significa? O que isso significa para nós? Para o dia a dia. O que isso significa para o dia a dia, gente? Por exemplo, vocês. Para se adequar a um determinado modelo de cama. Vamos substituir essa cama por alguma coisa da realidade? Do dia a dia de vocês? O que? Olha só. E além do óbvio, isso é filosofia. Muitas vezes as pessoas subestimam o mito, né? O mito é difícil, cara. Para você entender ali, para você tirar alguma coisa, para você extrair um significado para o dia a dia, para contextualizar. Não é para qualquer um, não. Vamos lá. E aí? Com certeza vocês não são estudantes caladinhos. Vamos lá. Vamos falar. E aí, imagine você andando. Vamos substituir esse caminho por outra coisa. Vamos substituir essa cama por outro fenômeno do dia a dia. O que quer dizer? Por exemplo, se eu substituir por rede social, fica melhor? O que significa isso? Está caminhando. A pessoa chega para você. Não, tem uma cama ali. A cama é pequena. Não tem problema não. Eu te estico para você caber nesse modelo de cama. E aí? O que é que isso significa? O que é que isso representa? O que é que isso representa? Tem, pessoal? Vamos lá, gente. O tempo está passando. Isso mesmo. Em algum momento do dia. Mas não só do dia, da vida, né? Da vida. Isso mesmo. Isso mesmo, Luiz. Isso mesmo. Então, ora, se o Luiz está passando aqui no WhatsApp ou até mesmo no Instagram, ele posta uma foto, cara. Pô, posta uma foto ali. Ele, namorado, amigos. O Luiz está com o cabelo um pouco bagunçado ali, entendeu? Ou tem uma tatuagem na mão. Pronto, ele faz uma panca assim, Pá, tal. Aí chega um desavisado. Rapaz, o que é isso? Usando tatuagem, o que é fiúro e tal. Tá entendendo? Que é da igreja, ó. Aí, o que é isso, rapaz? Tá fazendo alguma coisa de errado? Postou uma foto ali com os amigos? Qual o erro dele? Porque não, o outro não, isso mesmo. Não aceitou o seu jeito de ser. Nenhum jeito não. Não aceitou o seu físico ou a sua aparência. Rapaz, ajeita esse cabelo e tal. Muitas pessoas falam, quando eu estou com uma barba grande, até minha esposa também, quando eu estou com minha barba grande, vai cortar a barba, que é isso, pelo nome das cavernas. E se eu quiser deixar minha barba grande, até no joelho, eu deixo. Tá entendendo? Tem uma música de capital inicial que vai falar, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Claro, evidentemente que eu não posso me prejudicar, usar drogas, me prostituir, isso não, é óbvio. Olha o óbvio aí também, isso é óbvio. Mas, por exemplo, deixar a barba grande, cabelo grande, o que é que tem a ver, as pessoas têm a ver com isso? Entendendo? Usar roupa mais folgada, usar um tênis mais, enfim, um estilo mais hip hop, o que é que tem isso? O que é que tem, cara? Tá entendendo? Então, o mito de Procusto, ele vai dizer o seguinte, é uma lição de intolerância. As pessoas, para se adequar a determinado padrão, a determinado modelo, elas devem fazer o quê? Elas devem se rebolar, se esticar, ou então até mesmo as pessoas vão mutilá-las. Ou seja, vão decepar os membros que sobrarem. Por exemplo, ah, vamos substituir a cama, então, por redes sociais. É uma grande cama, mas não cabe todo mundo. Você tem que se adequar aos padrões dessa cama, ou seja, aos padrões dessa rede. Se você não se adequar, você vai ser linchado virtualmente. Se você não se adequar, você vai ser até mesmo excluído dos grupos. É ou não é verdade? É. Entendeu? Então, não podemos, em hipótese alguma, não podemos, em hipótese alguma, observar, não podemos, em hipótese alguma, deixar de ser quem somos. Certo? Deixar de ser quem somos. para podermos ser aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. Entendeu, né? Nós não podemos deixar de ser quem somos para podermos ser aquilo que as pessoas querem que nós sejamos. compreendendo, né? Então, se você é o Luiz Augusto, seja o Luiz Augusto e ponto. Você não vai se adequar ao padrão da Maria, do José, do Pedro, é claro, evidentemente, para no convívio, no convívio social, por exemplo, você deve, ali, conviver harmonicamente, respeitar os outros, se uma atitude desagrada a uma pessoa ou algum grupo de pessoa, atitude, atitude, né? Então, é importante repensar aquela atitude no trabalho, por exemplo, no trabalho, estou falando nesse sentido, né? No trabalho. Agora, na sua casa, você pode andar como você quiser, né? Você pode andar como você quiser. Você pode ser o que você quiser, como eu disse, desde que não te prejudique, né? Desde que não te prejudique. Certo? Desde que não prejudique também os outros. Ah, eu não vou usar, vou andar sem máscara. Opa, peraí. Ah, eu tomei a vacina, vou andar sem máscara. Ah, você está mais imunizado, você está mais seguro. E as outras pessoas? Você pode transmitir ainda. Está entendendo? Então, o mito de Procosto, ele vai falar sobre o respeito ao jeito do outro de ser. O respeito ao jeito do outro de ser. Certo? Então, vamos, vamos pensar dessa forma, tá bom? Vamos pensar dessa forma e entendermos que a filosofia, que o mito pode nos trazer boas reflexões. Está certo? Boas reflexões. Bom? E continuando, continuando a reflexão, nós vamos observar, nós vamos observar que a filosofia, ela começa a ter uma nova abordagem. não são mais histórias agora. O surgimento da filosofia nasce uma tentativa de explicar as coisas sem usar o mito, sem utilizar o mito, sem utilizar essas histórias, essa imaginação toda, né? Sem utilizar o PC Jackson lá, a Fura de Titãs, Thor, né? Sem utilizar essas figuras imaginárias, entendeu? O mito surgiu justamente para isso, para explicar o que não podia ser explicado pela razão, né? Então, essas teorias que nós vamos estudar agora, elas começaram a deixar um pouco o mito, essas histórias, de lado, né? E passaram a entender o universo à luz da razão, à luz do raciocínio. Certo? Então, por exemplo, mas, professor, quais são os motivos? Quais são os motivos para a filosofia ela nos surgiu do nada? Não. Por exemplo, um dos motivos é a criação do sistema monetário. Isso mesmo. Sistema monetário, sistema de moeda. Antigamente, era o escambo. Não sei se vocês já estudaram história. Ou seja, a troca, né? Tem um saco de farinha, eu tenho aqui um, sei lá, um carrinho de mão, eu, eu, vamos trocar. Estou precisando de sago de farinha e você está precisando de carne de mão. Então, vamos trocar. É o escambo, era isso. Com o sistema monetário, as pessoas começaram a se organizar economicamente. Economicamente. E ao invés da moeda de troca ser o próprio produto, foi agora um ouro, prata, bronze. certo? Depois, outro motivo foram as grandes navegações. As grandes navegações não no século 13, 14, 15, não. Ou 16. Mas as grandes navegações, as grandes navegações, nesse período na Grécia, em Roma, as pessoas iam, por isso que inventaram esses monstros do mar, né? Iam e não voltavam. Mas por outros motivos, né? Por que foi engolido por um monstro? Não é porque Poseidon ficou chateado. Não, não. Eles não voltavam por causa de terremoto. Terremoto não. Terremoto no mar é tempestade, né? Tempestade, enfim, algum furacão, alguma coisa do tipo. Foi isso. É isso. Ou naufrágio, algum problema no barco e tal. Não é porque foi engolido por um monstro. Quando a primeira embarcação voltou, ó, beleza, então não existe monstro. isso tudo é balela, isso tudo é um fenômeno que aconteceram, tragédias e não voltaram. Mas não é porque não existe monstros. Está entendendo? Então, começaram a entender, ó, então isso aí é uma invenção, é uma tentativa de explicar pela via, não irracional, mas pela via de histórias, né? De histórias. E com isso, o sistema monetário, né? Ou seja, o sistema de moeda, as grandes navegações, vamos dizer assim, as grandes descobertas de outros povos, de outras terras, né? Então, não somente pelo mar, mas também por terra, né? As grandes cavalarias, cavalgadas aí, para desbravar outros povos, outras regiões. Eles perceberam que o mito não satisfazia mais o desejo de esclarecimento deles. e eles começaram a pensar, matemáticos, começaram a desenvolver essa ciência, como, por exemplo, Pitágoras, nós vamos estudar. Tá entendendo? Então, assim, essa observação que eu estou fazendo, inicial, né? Para entendermos bem a diferença entre mito e filosofia. Mito, podemos filosofar com mito? Podemos, claro que sim. Podemos refletir sobre o mito? Podemos. Agora, o mito é uma história, né? Tem toda uma figura de linguagem envolvida. Já a filosofia é algo mais racional, é algo que está, vamos dizer assim, mais a... Não é que não está ao nosso alcance, mas são discursos mais racionalizantes, mais racionais, né? Mais racionais, mais lógicos, tá bom? Bem, dito isso, nós vamos estudar agora filosofia antiga que tem como principais pensadores pensadores pré-socráticos que vêm antes de Sócrates. Vêm antes de Sócrates. Nessa época, era comum as pessoas dar o nome da cidade como sobrenome. Por exemplo, Tales de Mileto. Mileto é a cidade. Anaximenes de Mileto, Anaximandro de Mileto, Pitágoras de Samos, entendeu? Heráclito de Éfeso. Agora, outros não, Parmênides, ponto, né? Mas, vamos lá. Esse período também é conhecido como período naturalista. Para vocês, o que significa essa palavra naturalismo? Vem de que outra palavra? Hein? Vem de que outra palavra quando eu digo naturalismo? Não sei. Ah, lembra aí, cara. Naturalismo vem de que palavra? Lembra que palavra? Isso mesmo, natureza. Então, vocês já mataram aqui a charada, hein, Edmilson? Entendeu? Já mataram a charada. Ou seja, esses pensadores diziam que o fundamento do universo é a natureza. É tudo que está... Tales de Mileto vai falar que tudo que está na natureza é... Tudo que está na natureza, tudo que existe, o ser humano só existe porque existe a água. Porque existe a água. Pitágoras vai dizer o quê? Teorema de Pitágoras, lembra? Matemática, pode usar, catetos, pois é. São os números. São os números. São as medidas. O universo é tão organizado dessa forma devido às medidas, devido aos números. Já o Anaximandro vai falar, o Anaximandro vai falar que é, que são as... Que é o Arqué. Que é o Arqué. O que é o Arqué? Arqué é o princípio primeiro. O princípio primeiro e universal que move tudo e todos. Depois nós temos aí o Anaximenes. Anaximenes de Mileto. Ele vai falar que é o Ar. O Ar é o que sustenta o universo. Só existimos por causa do Ar. E é verdade. A água também é verdade. nós podemos sobreviver sem tudo, mas sem ar e água. Comida até nós tapíamos ali o estômago durante dois, três dias ou até mais. Mas sem ar e água é impossível. Entende o que eu estou falando? E o que esses pensadores estão dizendo? Nunca foi tão importante o ar, o oxigênio, né? Nos dias de hoje. A água, claro, é fundamental sempre. Mas o naturalismo tem como princípio para reforçar a natureza, os elementos naturais. Existe, então, Parmênides que vai dizer que o ser permanece. Já Heráclito, Heráclito de Éfeso vai dizer, peraí, Parmênides, olha a primeira treta filosófica, né? Peraí, meu camarada, o negócio de tudo permanece, tudo muda, meu irmão, tua barba cresceu, tudo cresce, entendeu? Os pelos crescem, o corpo se desenvolve, o corpo envelhece, tudo muda, cara, tudo muda. E o que representa muito isso é o fogo. Tudo que o fogo pega, ele muda, ele altera a substância, tá entendendo? Então, tudo está em movimento e a única coisa que permanece é a mudança. Gravem isso, a única coisa que permanece é a mudança, certo? Bem, desse modo, podemos dizer que temos ainda o Heráclito, o Demócrito, né? O Demócrito vai falar que o universo é um conjunto de átomos, ele defende o materialismo, defende o materialismo. Muito importante esse pensamento de Heráclito, viu? De Heráclito. ou seja, o homem não é mais o mesmo após ter banhado em um rio, por exemplo. Nenhum rio é o mesmo, nenhum homem é o mesmo. O que é que não vai banhar na mesma água e o homem, quando se levanta, quando mergulha e ressurge, né? E... volta, né? A superfície, ele também não é mais o mesmo. Isso é um simbolismo para dizer, olha, todos nós mudamos. Todos nós. vocês têm o quê? 16, 17 anos, 18 anos e vão se tornar mais velhos, vão chegar à minha idade com 31 anos. E aí? Vai permanecer com o mesmo pensamento? Claro que não. Com certeza não. Então, tudo muda, pessoal. Aprendam isso. Ninguém é um inacabado, ninguém é um iceberg, né? Que está ali no meio do oceano. Ninguém é uma árvore ali, fincada e pronto, para sempre vai ficar ali. Não, não. Tem um ditado muito idiota que fala o seguinte, pau que nasce torta até a cinza é torta. Isso é para o pau, para a madeira, para a árvore. Para o ser humano, não. O ser humano muda. Ele está em constante alternância, em constante movimento. E como aquela música de Lulu Santos. Nada do que foi, será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo... entende? Nada do que foi, será de novo do jeito que já foi um dia. É isso. Mudou. Por exemplo, 10 minutos atrás eu já tinha falado alguma coisa, né? E me lembro, claro, evidentemente, mas passou, mudou. Entende? É mudança contínua. Mudança contínua, seja no físico ou no pensamento. É claro, tem coisas que, como, por exemplo, personalidade, valores, isso tudo bem. Agora, até valores também, eles podem mudar. Eles podem mudar. Um valor antigo, por exemplo, que a mulher não podia trabalhar. Hoje em dia, a mulher trabalha. Está vendo? Era um costume antigo. Era um costume que a mulher não podia trabalhar. Hoje em dia, ela trabalha. E está certo, tem que trabalhar mesmo, tem que ser o que ela... Ela tem que estar onde ela quiser. Bem, nós temos agora Sócrates. Sócrates, um pensamento um pensador pós-pré-socrático, evidentemente. Ele vai dizer que, olha, para nós entendermos bem as coisas, seja a verdade, a justiça, o belo, o feio, nós devemos buscar a verdade no nosso próprio interior. E, para isso, ele desenvolveu um método chamado maêutica. Maêutica-socrática. Maêutica-socrática. Pois é. O que é a maêutica? A maêutica foi aquilo que eu acabei de fazer com vocês. É a arte de parir ideias. O que é parir ideias? Parir ideias mesmo, colocar no mundo alguma coisa. Parir. Colocar no mundo, entendeu? Nascer. É isso. A arte de parir ideias. Mas, existe um processo para esse parto, né? Ou seja, primeiro, existe a ironia. depois a persuasão, o questionamento. E, por último, o parto das ideias. Alguém chegava para Sócrates e falava, Sócrates, aquela pessoa é injusta. Aquela pessoa é injusta. Aí Sócrates falava, sério? Hum, interessante. Mas o que é a justiça? A pessoa se coçava todinha, não, não sei o que é não. Como é que você está dizendo que alguém é injusto se você não sabe o que é a justiça? Ei, menina, aí o cabra ficava com saia justa, viu? Como é que você diz que fulano é injusto se você não sabe e não conhece a justiça? E aí? E aí ele começava a questionar, ele começava a pontuar, perguntar. A base é o diálogo da maiótica, né? Ele homenageou a mãe dele. Olha que frase interessante. Só sei que nada sei e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Aqueles que sabem de tudo, eu estou na frente daqueles que sabem de tudo, porque querem saber de tudo ou acham que sabem de tudo. Por quê? Porque Sócrates reconhecia humildemente a sua ignorância. É, não é só porque ele era estudado, tinha conhecimento, tinha sabedoria, que ele podia humilhar as pessoas. Não, de forma alguma. Certo? E seu discípulo, Platão, ele vai falar da teoria das ideias, mas também vai dizer que existem dois mundos, o mundo racional, o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo inteligível e o mundo sensível. Certo? O mundo inteligível é o mundo racional, o mundo das ideias perfeitas. das essências perfeitas. Já o mundo sensível é o mundo das coisas, o mundo das aparências. Certo? Das aparências. Então, quando Platão vai falar que existem dois mundos, o inteligível e o sensível, ele está dizendo o seguinte, olha, vamos valorizar mais as essências, ou, de perfume não, tá? A essência das coisas, ou seja, a ideia primeira das coisas. Por exemplo, temos aqui uma garrafa, uma garrafa verde, com formato arredondado, né? E comprido e tal. Beleza. Agora, se eu destruir essa garrafa, ela vai continuar sendo uma garrafa quebrada. O termo garrafa, o termo garrafa, ela não vai morrer. E a ideia também não. Você consegue imaginar uma garrafa, mesmo que ela esteja quebrada. Você consegue imaginar um cavalo, mesmo que ele esteja morto. E assim sucessivamente. Então, existe a ideia de determinado objeto, né? Ou seja, a ideia primeira, a ideia perfeita. Não importa como esse objeto, se é redondo, se é preto, se é branco, se é rosa, se é amarelo, se é lilás, não importa. O que importa? Hein, meninos? O que importa é a ideia, a ideia primeira, tá certo? Depois ele vai falar sobre a alegoria da caverna, que vamos discutir isso mais à frente, certo? Alegoria da caverna. O que é essa alegoria da caverna? Essa alegoria da caverna, a alegoria, o que significa alegoria? Interessante, viu? Vocês já notaram essas palavras diferentes para poder até mesmo utilizar, falar e escrever também, tornar a redação mais bonita, mais atrativa. Bem, mais elegante. A alegoria da caverna, alegoria que significa ali um recurso, um, vamos dizer assim, um instrumento, uma ferramenta na linguagem para fazer com que vocês entendam, os leitores entendam de maneira mais clara. Mas como assim? Ele inventa uma história, assim como um mito, né? Como acabamos de ver. E a cada símbolo dessa história, por exemplo, caverna, sol, corrente, a cada símbolo existe um significado ali. É como, vamos colocar assim, uma charada, né? Um significado ali. Mas a charada é algo, é uma enigma que você, quando chega no resultado, acabou. Já aqui não. Aqui você busca continuamente, né, significados através da alegoria da caverna. Ela foi escrita há mais de dois mil anos atrás. e ainda continua atual. Vamos estudá-la mais adiante. Observe na foto que Platão está com o dedo apontado para cima. Isso significa o quê? Que o que importa são as ideias. Já Aristóteles, discípulo de Platão, Platão, discípulo de Sócrates. Um detalhe, parênteses, olha, Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu foi o seu discípulo, Platão. Ah, quer dizer então que Platão só copiou Sócrates? Não. Ele também desenvolveu sua própria teoria, mas reproduziu assim o pensamento socrático através de diálogos. O bem é aquilo que todas as coisas buscam. O bem é aquilo que todas as coisas buscam. Certo? Existe a lógica, o ato e a potência e a teoria dos conceitos. Quando nós falamos sobre a lógica e o ato e a potência, claro, evidentemente, a teoria dos conceitos, nós estamos dizendo que Aristóteles vai falar sobre o conceito de felicidade. O belo é aquilo que todas as coisas buscam. Mas não é a felicidade para mim, somente para mim. É a felicidade também para a polis. O que significa polis? Polis é a cidade, em grego. então Aristóteles também desenvolveu o conceito de lógica. Certo? E o ato e potência. É sobre isso que eu gostaria de falar um pouco. Sobre o ato e potência. O que é ato? Ato é aquilo que somos. O que é potência? Potência é aquilo que vamos nos tornar. Eu sou em ato homem. Eu sou em potência advogado. Eu sou em potência pai, por exemplo. Não sou pai ainda. mas em potência sim. Está entendendo? Em ato, em ato, somos o que somos. Ok, ponto. Em potência é aquilo que vamos nos tornar. Por exemplo, o Ed Mills, ele é em ato homem. Ele pode se tornar um juiz, ele pode se tornar um promotor, um advogado, um enfermeiro ou até mesmo um professor. Está entendendo? Então a potência é aquilo que você vai se tornar. Agora, não podemos nos tornar aquilo absurdo, por exemplo. O Ed Mills vai se tornar papa. Não, ele não vai se tornar papa. Nem tem vocação para isso. Talvez tenha, né? Eu não sei. Estou aqui falando de você ou de outro Ed Mills, né? Está bom? Então, é claro que não. Ele não vai se tornar papa e nem padre, não. Entendeu? Então, isso está fora do alcance dele. Então, não faz parte do ciclo vocacional de vocação dele. Bem, eu gostaria de encerrar essa aula nesses cinco minutinhos finais, né? Nesses sete minutinhos finais, falando sobre o estoicismo. O que é o estoicismo? O estoicismo, epicurismo, ceticismo e cinismo. Lembra lá do período de transição entre a filosofia antiga para a filosofia medieval? Pois é, temos aqui o helenismo. Só para contextualizar, alguém aqui conhece Alexandre o Grande, já ouviu falar dele, né? Alexandre o Grande, o grande imperador, um grande conquistador, né? Da Macedônia, de outras regiões também. Bem, essas correntes de pensamento, essas teorias, né? Essas filosofias de vida, podemos dizer assim, elas surgiram nesse contexto, nesse período, tá? Bem, o estoicismo, o estoicismo é uma doutrina que prega a serenidade da alma, a serenidade do espírito. Ou seja, ele diz o seguinte, não podemos nos perturbar, não podemos nos incomodar com aquilo que não está ao nosso alcance. Isso vai gerar raiva e perturbação. Por exemplo, vocês dizem, ah, minha internet falhou. Desculpa. Por que você está pedindo desculpa porque a internet falhou se a culpa não é sua? Muitas vezes nós falamos, muitas vezes nós pedimos desculpa até mesmo por coisas que nós não somos culpados. Tá entendendo? Então, não precisa pedir tanta desculpa se não. Pra que pedir desculpa? Claro, se você for culpado, se você ofender alguém, evidentemente, você tem que pedir desculpa. Mas, pelo contrário, tá? Tem como pensador principal o Zenão de Sítio. Zenão de Sítio. Tá bom? Temos aí o dever como teoria fundamental. O epicurismo vem de epicuro. Epicuro, um pensador, também fez parte desse período e vai ter como ideia principal o prazer. Mas, como esse prazer? Não, prazer não é nesse sentido que vocês estão pensando, de se esbaldar em um balde de pipoca, em comer, em assistir filme. Não. Prazer é um prazer mais elevado. Ouvir uma boa música, beber um suco ali com os amigos, conversando, dando boas gargalhadas, sentar com os familiares e conversar. Isso é prazer. Fazer uma boa refeição com calma e paciência. Isso é prazer. Não é que essa loucura, né, já pensando em dormir um pouco depois do almoço e depois acorda uma banha pro trabalho. Não. Isso é loucura, isso não é prazer. Isso é aflição. Tá certo? Depois nós temos o ceticismo. O que o ceticismo contribui para a nossa vida? O que significa isso? Ceticismo, uma pessoa cética, uma pessoa que duvida de tudo, não acredita facilmente em alguma coisa. O ceticismo prega através do olhar de Pirro de Hélida, que é o pensador fundamental desse período, dessa corrente de pensamento, ele prega o silêncio. Isso é muito importante em se tratando de redes sociais. Se eu tenho dúvida, pra que é que eu vou falar? Pra que é que eu vou repostar? Eu posso perguntar, eu posso questionar. Ótimo, beleza. Agora, afirmar? Por que é que eu vou afirmar se eu tenho dúvida? Por que é que eu vou afirmar? Por que é que eu vou divulgar uma notícia se eu não tenho certeza? Hein? Se eu não tenho certeza. Tá vendo? Então, sete, o cinismo, o cinismo de ordem de sínope, com certeza vocês vão lembrar de um personagem na televisão que morava dentro de um barril. Quem é esse personagem? Dole uma, dole duas. Ah, muito bem. É o Chaves. O Chaves morava dentro de um barril. Agora, o Chaves, ele foi inspirado, o autor do Chaves, ele foi inspirado, que é ele mesmo, é claro, o... aquele mexicano, né? Eu esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, ele foi inspirado nessa filosofia do cinismo. Ou seja, o cinismo não é a mesma coisa chamar alguém de cínico. Ah, você é cínico. Não, isso já é uma ofensa. Estou falando da filosofia. O cinismo, o cinismo, ele prega que devemos ir além das convenções sociais. O que diabo é isso, professor? Convenções sociais. Convenção social é um padrão, é um modelo ali que a sociedade construiu. E se você não se adequar, você está fora. Lembra lá da cama de Procuste? Pois é. Nós devemos, para o Diógenes, nós devemos ir além das convenções sociais e dos padrões que regem a sociedade. Qual o padrão que rege a sociedade? O dinheiro. Acumular bens. para Diógenes, o que mais importa, Diógenes e sínope, o que mais importa na vida são os momentos espontâneos e naturais, como, por exemplo, o sol, contemplar o sol, contemplar o luar, respirar puro, viver livre, desprendido. Eu digo mais, quanto mais você possui coisas, objetos, objetos materiais, quanto mais você acumula não a sua casa, mas o seu ambiente, você fica sufocado, cara. Você fica mais preocupado, mais tenso. Entendeu? Então, eu particularmente tenho esse pensamento. O que importa realmente é, são livros, bons filmes, boas séries, assistidas, pensadas, não é só assistir por assistir, não. Pensadas, refletidas, e também boas viagens, bons encontros, isso que importa. Bem material, ninguém leva nada. E, Diógenes, ele pregava isso, pregava o desapego material. Outro pensamento dele, e claro, devemos ir além das aparências. É interessante observarmos que nós devemos ser lembrados não pelo que temos, mas pelo que somos. Gravem isso. Nós vamos ser lembrados não pelo que temos, mas pelo que somos. Se você foi uma pessoa má, você vai ser lembrado por isso. Se você foi uma pessoa que ajudou, que contribuiu com a sociedade que você mora, onde você mora, no bairro, ou até mesmo com a sua família, você vai ser lembrado assim. Você vai ser lembrado pelas suas ações. Não porque você tinha dinheiro e tal. Olha o exemplo de Cristo. Olha o exemplo de Cristo. Cristo não tinha muita coisa, não. Mas tinha o principal. Atitude. Testemunho. Respeito ao próximo. Independente da classe, sexualidade, orientação. Ele tinha respeito com todos. Com todos. E amava todos. Está entendendo? Então, Diógenes se assemelha um pouco com a filosofia também de Cristo. Ou seja, um desapego, desapego material. importa mais o que somos, importa mais o que somos do que o que temos. E agora eu quero falar um pouquinho nesse minutinho final aqui. Opa, acabou a aula, mas só dois minutinhos rapidinho. Pessoal, eu vou divulgar. Não é na plataforma porque eu não tenho e-mail ainda. Mas eu vou divulgar tanto na plataforma depois, quando eu tiver, mas agora eu vou divulgar no grupo do WhatsApp. Presta atenção. Eu vou divulgar a atividade. O que é atividade? Você vai escolher um desses pensadores que estão nesses slides e vai comentar o pensamento dele. Comentar. Não é buscar na internet, não. Você vai comentar o pensamento dele entre 15 a 30 linhas. Entenderam? Fazer um texto, pequeno texto, entre 15 a 30 linhas, comentando, contextualizando até com o dia a dia também. Tá bom? Você pode utilizar fatos do dia a dia. exemplos para contextualizar e para se tornar mais compreensível e esclarecedor seu comentário sobre o autor, sobre um desses pensadores. Eu vou divulgar no grupo do WhatsApp esses slides e também e também como é que diz, meu Deus? A atividade, né? A atividade e essa aula gravada. Tá bom? Entenderam? Digam amém. Ninguém entendeu? Não é possível. Entendeu, Luiz Augusto? Entendeu, Felipe? De Milso? Socorro, minha gente. Tô sozinho na sala. Entenderam ou não? Entendi. Ah, muito bem. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Perfeitamente. Ótimo. Então, vou divulgar lá no grupo. Muita atenção às mensagens. A atividade geralmente tem uma semana para você fazer. Então, tem muito tempo ainda. E isso, entregar hoje? Não, não. Tem uma semana. Próxima aula você pode entregar. Agora, não deixa para em cima da hora, né? Não deixa para entregar em cima da hora. Você pode entregar amanhã, depois, final de semana. Viu? Pode ser um texto fotografado ou mensagem de texto também. Você pode enviar agora. Não esquece de mandar o nome, a turma e a escola, que é o Gonzaga Mota, na sede. Vocês não estão no realejo ou em outra localidade, tá bom? Manda que é a sede, nome e turma. Pessoal, um forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.